Sim, a campanha já está valendo, ela começou agora no dia 3 e vai até o dia 13 de setembro. A campanha é aberta para tudo, ela está tanto nos shoppings, lojas físicas, quanto no online, no comércio online também. Estamos na terceira edição da Semana Brasil e o intuito dela é incentivar as vendas agora no mês de setembro. Aproveitando o feriado agora de 7 de setembro, uma data histórica, visando o patriotismo e tudo, e alavancar o comércio. Mas é só para eletrodoméstico, é para outro tipo de produto também? Como é que funciona? Como é que eu vou saber que uma loja está participando? Não, na verdade, todo comércio pode participar, tanto comércio ou serviços. Aqui em Goiânia mesmo, nós temos lojas de eletrodomésticos, enxovais, casas de materiais de construção. Quase todos os shoppings aderiram à campanha Semana Brasil. Para saber quem está participando, pode entrar no site Semana Brasil ou mesmo nas redes sociais. Eles estão divulgando as peças, estão fazendo as promoções. São promoções que variam até 70% de desconto. Então, assim, o consumidor pode aproveitar a oportunidade e comprar aquele item de necessidade ou o empresário também aproveitar a oportunidade para poder vender o seu estoque. E era isso que eu queria dizer, tem vantagem para os dois lados, né? Para a pessoa que quer comprar, às vezes ela está pensando, por exemplo, em comprar numa televisão, que é o meu caso. Já estou de olho numa televisão, tem tempo. Agora é a hora de aproveitar. E o lojista para vender também. Sim, agora é a hora. Como a gente sabe, teve muita alta nos preços de produtos, serviços. Então, o momento é de pegar essas promoções. O consumidor está com vontade de comprar, às vezes está esperando aquela oportunidade e chegou o momento dele aproveitar a Semana Brasil. E aí, quem decide que desconto é esse, se é de 30%, de 40%, 20%, até 70%, aí já é o lojista que vai decidir. Sim, a campanha não determina qual o percentual. Mas a gente pede que os lojistas aderam à campanha, participem, dê desconto realmente que vai chamar a atenção do seu consumidor, atrair o seu público-alvo para a loja. E com isso, ele poder vender. Agora, o consumidor que está assistindo, às vezes ele para e pensa assim, ah, mas tem um desconto, mas deve ser só para pagar no dinheiro, à vista. Não, tem várias formas de pagamento nessa história aí. Sim, diversas formas. Dinheiro, cartão, até online, parcelamento no cartão de crédito, comprando online. As vendas na loja física também, você pode ver as propagandas, está saindo muito nas redes sociais. Então, o desconto é geral. O empresário está querendo vender, está querendo que o consumidor vá até a loja ou compre nessas lojas online. E o consumidor está querendo comprar. Quem tem dinheiro, ele tem que se preparar, fazer um planejamento financeiro para não se endividar, né, Natália? Aham.